Ele é homem preparado, chegou, melhorou a cidade Está do nosso lado, ele tem capacidade Ele tem força, tem garra, não está pra brincadeira Com seu jeitinho humano, conquista a cidade inteira Saúde, infraestrutura, cultura, educação Agricultura e esporte, esse grupo tem pressão Vem ver, é a prefeitura que está no comando Trabalhando, trabalhando, eu tô vendo, eu tô gostando Trabalhando, trabalhando, é a prefeitura que está trabalhando Trabalhando, trabalhando, eu tô vendo, eu tô gostando É a prefeitura que está trabalhando Trabalhando, trabalhando, eu tô vendo, eu tô gostando É a prefeitura que está trabalhando Tchau!